E aí E aí E aí E aí Oito um Passeiro essa brincadeira em boy E essa brincadeira em boy Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Tá legal Eu sei o que você Vagabundo Como ela foi parar aqui? Você falou comigo? A PORRA MENOR A PORRA MENOR A PORRA MENOR A PORRA MENOR Não, não é o que está me dizendo, não é o que está me dizendo! Aaaaaah! Ah, qual é? Aquele mole estava me dando nos nervos. Ninguém mandou sentar. E é bom que todo mundo saiba que quem manda aqui sou eu. E além do mais, eu fiz um favor pra vocês. Ele pede igualzinho uma máquina. E quem você pensa aqui, hein? Você nem consegue chegar aqui na aula certa e acha que pode falar de nós, máquina. Você sabe que somos superiores a vocês, Raul, descamotos de esgoto. Fora o dinocídio que houve aqui agora. Ah, isso não faz. Era no som pra corrigir prova. Ei, paraca. Cuidado com a boca. Lembre-se de quem tem a maior boca por essas bandas. Pensando bem, acho que poderia te comer agora. Como a casa é desligada. Hum, boiola! Por carne! Hum, boiola! O que é que está? Tá! Antes que eu bato, eu tô! Sai da minha bunda! O que fizeram com você? Hum... Eu me mudei pra sua sala. Ah, estou meio zonzo porque acabei de ser atingido por um moleque. Sala? Ah, e eu só uso pra dormir e comer. Um grato voador? Hum... Deve ser o atrevido que atirei pela janela, hein? O que você disse? Nada não. Você não respondeu. O que eu perguntei? O que fizeram com você? Pare de tremer como um rato indo pro abate! Responde logo se não quiser que eu obedeci esse abate, réptil. Esse é o problema! Não sou eu! Sou eu! Te con... Nunca fui pela minha escola. Se tinha encrenca, eu tava nela. Eu jogava carteiras na parede, filmava livros na biblioteca. Apesar de todo, eu sempre fui inteligente e encontro as regras robóticas. Onde é que eu tô? Um dia, eu criei um vírus que contaminou a robô coletora. E uma máquina muito estranha e grande de superflor. Eu não sei pra onde ela me levou. Não sei como ela tem vício. Mas ela implantou isso em mim. Mas quem exatamente? Não sei direito. Me programaram assim. O que acontece se eu desconectar esse cabo da sua cabeça? Eu não sei, mas está ligado ao meu cérebro. Se eu desconectar esse cabo da sua cabeça... Eu não vou precisar de... PENTIO! Por que você tá rindo? Melhor saber. Melhor saber. Melhor saber. Melhor saber. O que é isso? Posso saber porque você está fazendo isso comigo? Nenhum desses cabos pode faltar nesse aparelho senão eu vou ter complicações sérias Volta aqui e me devolve isso Sinais claro que fumou mil quilos de maconha e setecentos mil toneladas de crack Sinais claro que fumou mil quilos de maconha Me devolve Por que você fez isso comigo? Por que você fez isso? Simples, eu queria ver o quanto você precisava disso Ei, quer fazer parte do meu lanchinho, florzinha? Você é louco? É, eu não curto baby beef mesmo Sinais claro que bebeu Skol com vodka e NQN Sinais claro que fumou mil quilos de maconha Sinais claro que fumou mil quilos Sinais claro que fumou mil quilos de maconha Sinais claro que fumou mil quilos de maconha A CIDADE NO BRASIL A gente leva esse lixo Pra nunca usar na escola Que zona é essa? E onde é que você rajou isso? É, acho que a escola está deteriorando O meu cérebro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL